Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo, eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist lanterna tática e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, aqui é um vídeo rápido, só para a gente ver como é que foi o teste dessa bateria aqui da Sofirm. Olha que interessante, é uma bateria 26650, 5500 mAh, tem bastante capacidade nela, o que está mostrando aqui não é a capacidade dela não, aqui não é a capacidade dela não, é o primeiro slotzinho aqui, e ele, essa bateria aqui se eu não me engano é de notebook, já tem um pouquinho de uso, eu vou tirar ela, lógico que eu posso só mudar para cá, mas eu vou tirar ela também aqui, tá? Então vamos lá, olha lá. O resultado foi muito bom, tá? A gente sempre espera que dê os 5500, certinho, mas muitas vezes não dá, realmente fica um pouco abaixo, é só não exagerar o abaixo aí, né? É só não ficar tão, tão, tão abaixo assim, né? Então, 5%, aí assim, 2%, 5%, né? Mas, mais do que isso, realmente fica complicado, mas aí está dentro do limite aí, na minha opinião, lógico que essa opinião, esse limite aí sou eu que coloquei, não é nada oficial, para, levando-se em conta outras baterias que eu testei, e que ficou abaixo, realmente, algumas dão certinho, mas muitas dão abaixo, tem muitas vezes na própria tabela da bateria, às vezes elas vêm uma tabelinha, aí vem escrito o mínimo que ela pode dar e o máximo, né? Então, essa, se eu não me engano, o mínimo dela é 4,900 a 5,000, uma coisa assim, né? Elas não dão todas exatamente igual, então, está bem dentro do esperado aí, né? Lógico que seria melhor se desse 5500, mas, se você tem uma lanterna, alguma coisa que use essa bateria, 26650, vale a pena sim, o preço, geralmente é um preço bom da Sofirm, deixa eu tirar ela aqui para a gente ver, é uma bateria grande, tá? Se comparada, aqui é a 18650, ela é bem grande, essa 26650, ó, mas é, tem bastante, bastante capacidade mesmo, ó, vocês viram que foi praticamente o dobro da 18650 que eu estava testando do lado dela, né? Bom, gente, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço, dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês, tem também a playlist Lanterna Tática e algum vídeo pode ser útil para vocês, é isso aí, amigos, e até mais! Tchau!